Levanta a mão aí! Lógico, a gente vai! Vai, gente! Vai! Não vai botar a mão 3 quadros não! É, Marinho CH versus Splat e Rakim! Splat e Rakim começa! Geral! Tá no fundo! Quem quer batalha boa grito quê? Aaaaaaah! 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 Não vai caralho! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Ah, eu peguei ele! Levanta a mão aí atrás! Aaaaaah! Levanta a mão! Meu pai! Levanta a mão! Levanta a mão! Ai, 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 ai. Bata esse cara da Leste! Bata esse cara da Leste! Bata esse cara da Leste! Bata essa mina da Leste! Bata essa mina da Leste! Bata essa mina da Leste! Eu vou te bater e eu trago o traço Então pode vir que nesse beat eu faço É a Maria, não é Três Maria, então quem diria? Vamos ver se o CH consegue CH.Aço H.Aço.Aço aqui nesse espaço Meu tiro é de quima pra acabar com esse capaço Ter Três Marias aqui tá em hectares Eu já brilhava sozinho, me chamaram de Antares Mas sou eu, mano, não sei por que, tão desesperado Você tenta fazer desse jeito, você não sabe que não dá nada Você pode fazer desse jeito, você já repara que não sou misso Você veio para ser a vantagem, você pode ser a vantagem Não é desespero, é um compromisso, porque eu venho pra matar Às vezes não dá pra segurar a vontade que eu tenho de me se espancar Você entende que essas palavras aqui são suas Você falou que eu sou Três Marias, eu te ganho nem precisa da dor da dor O que eu faço é, com o meu coração Três Marias é o símbolo do Cusenho Mas você tá jogando na terra do Coringão E eu vindo quieto, pode vir com o seu primeiro jantar E você se perdeu nesse buraco neto Na moral, hoje aqui vai ser seu fim Sabe que eu tô abençoado, o sangue é de carmezim Você fala de tesouro, compilamos bem assim Nesse povo oficestique, tira a vitória de mim Não tira a vitória que é sua, você já repara que isso é novo Tenta fazer desse jeito, mas não importa o que é que você tá na porta E quanto desse jeito, mano, você já repara que tá tudo bem Você tá aí das outras duas, Maria, faz a pilha e vem um de cada vez Salve parceiro, você olhou as estrelas pra testar a sorte Você falou que é o Cruzeiro do Sul, só que você esqueceu que eu venho do Norte Por isso não adianta, e sinceramente é improvisada Antes de falar um de cada vez, é se você supera a si mesma travada Ate de rasteiro da forma que aconteceu Barulho para as rimas da dúvida do Sprats Diferentemente, barulho para a dupla da Maria Maria, isso é H1 a 0, mas tudo que vai E você quer em um gangue? Sague! Sague, sague nessa porra Bolsonaro é um gangue, o sonho dele é ser um gangue O que vocês querem ver? Sague! Correr é um gangue, o sonho dele é ser um gangue O que vocês querem ver? Sague! Oh! 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 Aê, aê, sua derrota hoje é um pretégio Você abriu a sua boca pra falar de buraco negro Mas você vai perder pra mim por que é que eu não pago simpatia? Qual é o buraco, nego? Sou Stinghawk! Eu sei a sua teoria! Sua derrota eu já prevejo desde sempre, sabe o começo? Sem tentar fazer desse jeito, o mano não sabe que esse é o pretexto? Você pensou que isso era legal? Então, pessoal, você tá vendo a derrota dele, tipo no futuro, na sua bola de cristal? E de verdade disseram pra mim, que um dia eu iria falhar Só que eu decidi que ia ser diferente, com a minha força ia levantar Por isso mesmo já não adianta, palavra é o vento aqui do impero Eles disseram que eu ia falhar e eu fiz o contrário do que eles disseram Eu vou te bater, dando o que os outros falam Quanto você há capacidade, acredite em você Agora essa é a alegria E aí, que o Dudu bota pro País das Maravilhas? Aê, na moral, hoje vai ser o seu funeral Tirou o Bonés e o Ornel na cabeça, falou que é bola de cristal Eu tenho a bola de cristal, mas hoje aqui vai ser o seu fim Eu não preciso de bola de cristal pra saber que você não vai encostar a mão em mim Mano, você não entende, mas vai perceber Eu não vou encostar a mão em você, eu encostei agora O que você vai fazer? Você é tudo isso, você tenta fazer desse jeito Mano, mas você que não carrega essa obra, você não tem esse compromisso Sinceramente, tá vendo que agora é no improviso, sua vida não pira Não adianta, você tenta atacar, mas o seu papel na batalha é de mochila Por isso, você tá na casa E a Maria acaba com sua vida, sua diferença é que a mochila é pesada Desculpa, você não é mesmo a fita Ai, 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 aí, ó Desculpa, aí, ó Desculpa, tá na casa Desculpa, nesse momento é errado Por isso que eu faço a rima Eu sou ileso, ele carrega, eu carrego ele Se não tem mochila, aguenta o seu peso Sabe por que eu tô aqui? Agora, é o reconhecimento Você tem que respeitar o outro MC Não é você que falou do desmerecimento? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Me convém Vamo aí, só pra confirmar, certo? Maria Marilho que gostou Dá-se mais nada Dumbra diz pra... Diferente o meio de barulho Para quem gostou das imagens Dá um aplauso de Maria Quem quer terceiro rádio? Vem, vem, vem Aê, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vem, vem, vem Vem em casa, vem Levanta a mão Vem, vem, Vem曲 1, 2, 3, 2, 1, e lá! Eu faço freestyle, você não entende o que é essa magia Você tenta falar que isso aqui você contagia Mas você nunca conta o dia É tipo o terceiro round, e um round foi feito pra cada Maria Isso no free, eu conto o dia matando os MC Você não entendei agora aqui meu mano Eu conto os meus dias, meu calendário é feliz de um mar Você vai tomar um pau e eu falo isso hoje Você contou o dia, você ferrou que eu sou o fúria da noite A fúria da Alemanha arranquei a cabeça dos MC na matemana Fala com a boca, eu queria ser perdeu tão firma Se é filho da amante, eu sou a Viserra da Silva Sabe por que eu sou o Zé Lindo? Eu sou neto da madrugada e afilhado do Senemo 1, 2, 1, e lá! Já pode ser o que você quiser Você pode demonstrar o pingo da sua fé Mas você nunca pode demonstrar o pingo da sua falha Você vem pra ser dragão e eu vim só pra cortar as asas Realmente porque eles só vão olhar pros erros Por isso mesmo que eu fiz as fazes com mim mesmo Só que você não entende o que esse que é o conselho Foda-se as minhas falhas, eu conto com os meus acertos Vai no jogo da velha, eu faço a minha rima Por isso que eu tô na disciplina Olha como eu faço a obra prima Você é o Viserra da Silva e eu vim da roda rima Ooooooooh! Ooooooh! 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 Oooooh! Ooooooh! Aplausos